Além de ser bem adestrados para percorrer a arena de provas e saltar os obstáculos, os animais do hipismo são tratados com pompa. Antes e depois das competições, eles tomam banho e recebem alimentação balanceada. A alimentação desses cavalos que são atletas, que a gente pode considerar assim, tanto seja de hipismo ou qualquer outro esporte equestre, ela tem que ser bem balanceada para que o próprio animal tenha um bom desempenho. A gente trabalha ele como se fosse um atleta, vamos dizer assim, parecido com um atleta ser humano. A gente tem os mesmos tipos de preocupação com a parte do metabolismo, com o rendimento dele no esporte. Então tudo é trabalhado com esse objetivo. Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado pela primeira vez nos Jogos de 1900 em Paris, na França, com provas de saltos. De lá para cá foi ganhando adeptos e hoje está presente no mundo inteiro. E Goiás tem se destacado com o hipismo. Algumas raças conseguem melhor desenvoltura nesse esporte, mas tem uma que é diferenciada. Olha o tamanho do BH, que é o brasileiro de hipismo, impressiona, viu? Eu tenho 1,79 e olha o tamanho desse animal. O Apoê, é um animal que foi desenvolvido para a prática de vida? Isso. É um cavalo com as pernas mais altas, né? Porque a gente começa a saltar de 80 centímetros até 1,30, 1,40. Então a gente precisa de um cavalo com as pernas mais longas, né? E a gente percebe também, pessoal, a musculatura do animal, ou seja, o animal, para a prática de hipismo, ele tem que ser um animal forte também. Isso. Ele precisa ter uma alavanca e uma sustentação para ele descer. Então ele tem que ter uma força para ele se jogar e uma para ele descer, quando ele descer, apoiar no chão, né? Para a prática desse esporte, outras raças também estão aptas? Sim, a gente tem o puro sangue inglês, a gente tem cela holandesa, cela belga, são várias raças, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mais o BH, o brasileiro de hipismo. Mais que esporte, o hipismo é um grande aliado na divulgação e expansão de raças de equinos. E a Ípica de Goiás tem cada vez mais praticantes do esporte. E hoje nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que buscam o hipismo. O hipismo se tornou mais conhecido e a nossa tendência é só crescer cada vez mais. Também que hoje nós contamos com o apoio da Confederação Brasileira de Hipismo, que já abriu os olhos para Goiás vendo esse movimento todo. Brasília também manda muitos atletas. Então a nossa tendência é de fato crescer com o esporte. Agora que sabemos um pouco mais sobre o hipismo e os cuidados com os animais atletas, queremos é aprender como é a sintonia entre cavaleiro e animal. É preciso ter uma amizade, viu? Como que a gente fala dessa sintonia com o cavalo ali, que a gente costuma chamar de centauro, né? Que a gente tem que ser um centauro. Então a gente vai ganhando isso conforme a gente vai montando. Então quanto mais a gente monta o cavalo, quanto mais a gente treina, a gente vai ganhando essa sintonia. E aí E aí E aí E aí